O que você tem para contar para nós do relacionamento dos corações femininos com o médico? Agora é como se o senhor não conhecesse, não é, doutor João? Nós perguntamos que médico, que médico ela vai quando ela tem um problema, que especialista ela procura. A maioria procura o clínico geral, ou então o serviço de pronto-socorro. O ginecologista ficou em terceiro lugar, e os cardiologistas, eu sinto, informar em quarto lugar. Não, acho que a questão não é nem sentir e informar que o cardiologista é o quarto profissional, mas esse dado traz uma importância muito grande em termos de formação dos profissionais de saúde. Como aqui já foi citado, a doença cardiovascular é a principal causa de morte, inclusive está sendo a principal causa de morte entre as mulheres. E as mulheres têm essa peculiaridade de terem apresentações clínicas que muitas vezes nós chamamos de atípicas. Então, em vez de ter a dor no peito, tem a dor de estômago, tem a dor nas costas, tem simplesmente um mal-estar. E o que é cruel nesse dado é que, geralmente, não é o especialista que tem a oportunidade de fazer esse diagnóstico. É o clínico geral, é o médico pronto-socorro, e é o ginecologista. Ou seja, esse dado nos alerta que existe a necessidade de nós capacitarmos esses profissionais, que não o cardiologista, a aprenderem a identificar uma paciente com doença cardiovascular. E olha aqui, doutor João. Esse médico que ela frequenta, alguma vez falou sobre a importância de cuidar do coração? 44% nunca ouviram falar isso na consulta. Falar disso na consulta. Isso, na verdade, mostra o mito que existe em termos de doença cardiovascular e a mulher, no sentido que doença de coração é algo que atinge o velho e o homem. E quando a gente sabe que não é nada disso. Então, esse dado é mais um alerta, do ponto de vista de educação, não só das pacientes, das mulheres, mas também dos profissionais de saúde, que eles devem, sim, independente de sua formação, de sua especialidade, buscar fatores de risco e tentar identificar pacientes que já têm alguma evidência de cardiopatia. Nós também perguntamos com que frequência ela vai ao médico e, pelo menos, me chamou a atenção, eu, pelo menos, fiquei espantada, que 23% vai com uma frequência menor do que uma vez ao ano, ou seja, não vai todo ano ao médico, ou só quando está doente ou com alguma dor. Esse dado, no primeiro momento, muitas pessoas podem achar até que é ótimo, que mais de 70% das mulheres vai regularmente ao médico, mas os 23% nos preocupem muito. Nós sabemos que a questão da doença cardiovascular, assim como as outras questões de doenças específicas da mulher, doença de mama, doença de colo de útero, tem uma grande relação, uma grande importância com prevenção. Então, esse dado, na verdade, nos diz que 23% das mulheres acabam não tendo a oportunidade de promover prevenção das doenças cardíacas, que, no final, é o que mais está matando a mulher atualmente. E que exames esse médico costuma pedir? Ele pede o hemograma, ele pede o colesterol, ele pede o exame de mama? Mais uma vez, a gente vê... Eu acho que essa informação, para nós que mexermos com prevenção cardiovascular, ela é assustadora. Alguns talvez achem que 83% pedir o colesterol é muito bom, para nós é muito ruim, a gente queria ir perto dos 100%. O colesterol deve ser medido desde a adolescência, em muitos casos, desde a infância, e é um fator de risco de grande impacto. E o dado aí que realmente nos deixa totalmente assustados, o Gebara já comentou, o diabetes. Como é que nós podemos ter mulheres, ainda mais do padrão que a maior parte da nossa amostra tem, e mais da metade não é investigado o diagnóstico de diabetes? Então, isso mais uma vez mostra a importância de necessidade de atitudes educacionais. Exatamente. A gente vê aqui no check-up também, que só 25% também só faz check-up, que é coerente com a consulta, cada mais de dois anos, ou nunca. Essa história do check-up, eu acho que até a gente pode até conversar ela no momento do nosso debate, mas o que eu quero chamar a atenção é que, vejam só, 14% das mulheres não fazem o tal do check-up. Então, a gente pode falar que a maioria faz. Só que vejam que coisa interessante. A maioria das mulheres faz o check-up, mas a minoria dosa, por exemplo, uma glicemia. Então, que tipo de check-up está fazendo essa mulher? Então, na verdade, acho que essa informação, com a informação anterior que o senhor mostrou, leva para nós a discussão, o debate, é que tipo de exames deve fazer a mulher em termos de prevenção cardiovascular, e a partir de que momento esses exames devem ser feitos. Acho que acabou, Lúcia. Muito obrigado. Obrigada, eu, doutor João.